fala aí pessoal beleza estamos aí com mais uma vídeo aula e desta vez vou mostrar pra vocês como se faz é como se cria ícones né para windows qualquer windows no caso xp o vista o 7 até mesmo o server o 2000 98 e se o índice e se extensão de ícones aqui você pode personalizar o seu o seu windows qualquer sistema windows então a gente vai abrir vai fazer ele pelo corel draw 15 que é o corel x5 corel draw x5 é fazer por ali é se tem que ter instalado no seu computador você falou isso né então como eu já tenho eu vou abrir ele corel draw x5 abriu abriu a área de trabalho agora a gente vai clicar com o botão direito em importar aqui dentro da área de trabalho na página eu vou importar qualquer arquivo que eu queira é transformar ícone entendeu aqui a gente já tá no a gente vai aqui no aqui esse arquivinho aqui e fazer um ícone dele entendeu e a gente vai importar para a área de trabalho importado lá no centro da página e agora você vai transformar ícone o que que eu vou fazer vamos na na primeira que a opção de cima do menu arquivo você vai exportar exportar e vai primeiramente dar um nome para ele exportar uma pasta que você vai colocar os ícones então aqui na pasta eu vou dar um nome para ele vou colocar aqui m r m r e com m r e com aqui aqui eu vou aqui eu vou ah aqui é que eu acho que eu fiz errado aqui arquivo vai na no menu arquivos você vai exportar e exporta exportar não é importante Vamos aqui numa pastinha que a gente coloca os ícones, aqui eu já tenho uma pasta organizada que é a pasta de ícones, então eu vou dar um nome para esse novo arquivo com extensão de ícone, vou dar um novo nome para ele, e aqui você vai clicar no formato que você quer salvar ele, eu aqui já coloquei como formato na extensão ICO, ICO recurso de ícone do Windows, então a gente já colocou nessa extensão ICO, para salvar com essa extensão, e aqui eu vou na exportar, clico em exportar, exportar, aqui eu costumo deixar em pixel, pode deixar no padrão pixel, e aqui eu vou colocar outra medida, vou colocar 48, que é um padrão sim, padrão bom para ICO né, 48 pixels, você pode até aumentar aqui no caso, vou colocar 90 de largura por 72 de altura, e aqui é isso, vocês vão aqui na OK, podem clicar em OK, aqui, praticamente ele já está, somalização, ou se deixa como paleta otimizado, aqui vocês podem clicar em OK, OK, bom, aqui já foi transformado ICO, você pode sair daqui do CorelDRAW, bota isso aí, eu não vou salvar essa, esse objeto aqui, esse desenho, eu já vou ver lá o ícone, onde que está, já foi criado certinho, MR ICO, vou aqui, eu entro nessa pasta, aqui, aqui, está nas pastas de íconos, bom, está aqui, o ícone está criado aqui, estão vendo aqui o formato dele, 90 por 72, ele está na extensão ICO, ele está com 8,37 KB, então ele está criado o ícone, e com esse ícone você pode, você pode colocar na sua área de trabalho, personalizar suas pastas, seus arquivos, você faz o que você quiser com eles, entendeu? dentro do Windows, dentro do sistema operacional Windows, qualquer versão, tá OK? Então é isso aí pessoal, é, espero ter ajudado, e logo viramos com outras aulas aí, vocês acompanhem, e qualquer, qualquer dúvida é só acessar o site aí, que eu vou deixar o link abaixo, e você pode acessar o site e ver mais detalhes, informações, tá OK? Então valeu pessoal, até a próxima!